Todo Tempo E Ninguém Nota Que Eu Estou Reconversando E Nosso Amor Vai Aumentando E Pra Que Coisa Mais Melhor Todo Tempo Quanto Houver Pra Mim É Pouco Pra Dançar Com Meu Benzinho Numa Sala De Rebouco Tempo Quanto Houver Pra Mim É Pouco Pra Dançar Com Meu Benzinho Numa Sala De Rebouco Só Fico Triste Quando O Dia Amanhece Ai Meu Deus Se Eu Pudesse Acabar A Separação Pra Nós Viver Igual A Dois Sangue Suba E Nosso Amor Pede Mais Cuca Do Que Essa Que Nos Dão Todo Tempo Quanto Houver Pra Mim É Pouco Pra Dançar Com Meu Benzinho Numa Sala De Rebouco Todo Tempo Quanto Houver Pra Mim É Pouco Pra Dançar Com Meu Benzinho Numa Sala De Rebouco Todo Tempo Quanto Houver Pra Mim É Pouco Pra Dançar Com Meu Benzinho Numa Sala De Rebouco Só Fico Triste Quando O Dia Amanhece Ai Meu Deus Se Eu Pudesse Acabar A Separação Pra Nós Viver Igual A Dois Sangue Suba E Nosso Amor Pede Mais Cuca Do Que Essa Que Nos Dão